Pra quem mora lá no morro Pra quem vive nas sortinas Onde a luz não ilumina Onde a morte começa Onde a vida termina Esse barraco vai cair Eu não me canso de avisar Ele não tem alpenaria Não tem coluna pra apoiar Ai, eu não quero ver o dia Dessa zona desabar Oh, 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 oh Vai desabar Oh, 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 oh Dá pra me ver lá Oh, 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 oh Vai desabar Oh, 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 oh Não dá pra me ver lá Tio! Oh, 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 oh Ah, 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 ah Oh, 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 oh Ah, 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 ah Só me sinto só Estou sentindo a falta do teu calor Ei, ei, venha pra cá Esquece tudo e me veja conseguir te amar De vez em quando eu posso Na gola e um pouquinho te enganar Pra não ficar sem tanta dor E eu também poder te machucar Vem, 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 vem Vem, sou teu amante Vem, fica comigo Só De vez em quando eu fico só Pra vadear Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, 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 ah Quando o vento bater no seu cabelo Espalha sua magia pelo ar Ele vai me encontrar esperando Que o destino revele, enfim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção De ter você pra mim Oh, 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 oh Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo Que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, eu vou te devorar Trocó de lençô É o bicho, é o bicho, eu vou te devorar Trocó de lençô É o bicho, é o bicho, eu vou te devorar Trocó de lençô É o bicho, é o bicho, eu vou te devorar Trocó de lençô Tchau, tchau.